De onde vem a ciência no Brasil? Você sabe? A maior parte da sociedade ainda não enxerga as universidades como instituições de pesquisa, o que é meio doido, porque as universidades são, de longe, disparado as principais fábricas de conhecimento científico no Brasil. Mais de 90% da ciência que é produzida aqui vem das universidades, principalmente das universidades públicas federais e estaduais. A maioria das pessoas ainda pensa nas universidades como escolas tradicionais, um prédio com sala de aula, alunos e professores, onde o conhecimento é passado de uma pessoa para outra. E isso é verdade de fato em muitos casos. A maioria das universidades e faculdades privadas no Brasil são, de fato, escolas que se limitam a dar aula, não fazem pesquisa científica. Mas as universidades públicas no Brasil são, essencialmente, instituições de pesquisa, quer dizer, são muito mais do que a sala de aula. Em geral, as pessoas não entendem o que acontece na universidade. Elas entendem esse caráter mais clássico que é ensinar, graduar pessoas, formar doutores, mestres. Mas eles não entendem muito bem o porquê isso é importante, de fato, e como isso retorna para a sociedade. O grande problema é que a entrega do que a universidade gera não é imediata. Então existe uma barreira, um buraco entre o que é feito na universidade, o que é desenvolvido e o valor disso para a sociedade. Talvez se nós redimensionarmos esse espaço e deixá-lo um pouco mais curto, acho que facilitaria. formar pessoas é uma parte pequena, importante, sem dúvida, mas é uma parte pequena do que faz a Universidade Pública Brasileira. A sociedade não tem ainda muito claro que a Universidade Pública faz pesquisa de altíssima qualidade e que ela é importantíssima. Os exemplos mais visíveis podem ser dados de medicina, mas as pessoas não percebem que os exemplos acontecem em todas áreas. O Brasil tem 2.448 instituições de ensino superior. Apenas 12% são públicas, mas é nelas que está concentrada quase toda a produção científica nacional. De cada 10 cientistas no Brasil, 8 trabalham numa universidade. Só a USP tem mais de 19 mil pesquisadores e publica cerca de 14 mil trabalhos científicos por ano. De onde é que vem as informações que estão nos livros didáticos ou na internet, onde quer que seja, que os professores usam para ensinar os seus alunos? De onde é que vem aquele conhecimento? Tudo que está escrito num livro são informações, é conhecimento que foi gerado em algum momento por uma pesquisa científica que, na sua maior parte, é feita nas universidades públicas. E é importante que as pessoas saibam disso para valorizar adequadamente essas instituições e justificar o investimento que é feito nelas para permitir que essa pesquisa científica seja realizada. Um relatório do Banco Mundial sobre Gastos Públicos no Brasil, publicado em 2017, disse que o gasto por aluno nas universidades públicas é até cinco vezes maior do que nas instituições privadas. Especialistas criticaram o relatório por não levar em conta os gastos com a pesquisa científica que é feita nas universidades públicas. Tem umas falácias aí que só precisa ficar muito claro, né? Quer dizer, se eu abrir, se eu resolver abrir uma escola na área física, se eu abrir uma escola de física, eu terei lucro muito claramente. Quer dizer, eu cobro a mensalidade relativamente baixa, dou aulas e acabou. Agora, se eu quiser fazer pesquisa, que é o de fato que difere as grandes universidades, as universidades são dedicadas somente ao ensino, aí não tem jeito, o custo é alto. Esse é o preço que um país tem que pagar, que é investimento em pesquisa. Você só tem autonomia em qualquer nível que você seja, como sociedade, se você tiver seu próprio conhecimento, né? O custo da universidade brasileira, ele é relativamente pequeno, mas de uma maneira geral, se você pegar o orçamento da universidade de grandeza, boa universidade americana e você pegar uma boa universidade brasileira, por exemplo, a USP, o custo que você tem por conhecimento produzido, e eu estou colocando isso como sendo o número de artigos publicados, tem várias outras maneiras, mas enfim, o número de artigos publicados, o custo da Universidade de São Paulo, ela é uma fração pequena de uma típica universidade americana de alta qualidade. Portanto, é falacioso dizer que a universidade brasileira é cara, ela não é cara, ela não é cara, ela produz muito com o pouco que recebe. Não tem jeito, você não vai fazer pesquisa de qualidade em nenhum lugar do mundo, em nenhum, seja na universidade, seja na bota, se você não tiver investimento pesado, né? Esse é o principal, eu acho que tem que estar claro na cabeça de todo cientista. Toda pessoa envolvida na universidade tem que estar claro. A gente está aqui por um único motivo, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não importa se você é astrônomo, físico, químico, biólogo, educador físico, a nossa meta é essa. Ter o ensino e a pesquisa na universidade acho que é a coisa mais valiosa que existe na universidade, porque você consegue pegar um aluno com a vontade de aprender e associar a um laboratório que está tentando entender problemas que são difíceis para resolver. Então você pega um aluno com potencial, você transfere conhecimento para esse aluno, ele ganha maturidade e ele vai te ajudar a resolver esse problema social. E recentemente a universidade passou até por um certo, o conhecimento científico do Brasil passou até por um teste que foi, né, que eu acho que ele saiu muito bem, foi essa questão de associar a Zika com a microcefalia. A capacidade que teve de dar resposta foi muito rápida, né? Então mostra que o conhecimento instalado aqui era realmente de alta qualidade. Quando surgiu a história de que possivelmente o Zika estava associado à microcefalia, no surto de microcefalia, quando surgiu essa hipótese, ela precisava ser investigada e provada. Porque do mesmo jeito que o Zika pode causar microcefalia, outros vírus também podem causar microcefalia. E ainda por cima tem a microcefalia genética. Para que a gente pudesse ter certeza que era o Zika, foi muito importante que já tinha um grupo de pesquisa grande, organizado, trabalhando já com esse vírus. A gente já conhecia o Zika, já sabia onde ele circulava, como ele era transmitido. Então a hora que a gente precisou dar uma resposta rápida para a sociedade, isso aconteceu. Por conta da demanda que a gente tem e da flexibilidade que a gente tem na universidade, de trabalhar com coisas que basicamente a gente pode, vamos dizer, escolher. Não é uma coisa que tem alguém nos obrigando a trabalhar com aquele determinado assunto. A gente conseguiu se organizar, identificar rapidamente os grupos diversos, com suas diversas expertise, que podiam ser importantes para responder essa pergunta. Todo mundo se uniu e conseguimos chegar a um objetivo comum e provar que o Zika era responsável pela microcefalia. Depois que você descobre que ele é responsável do que está acontecendo, você começa a ver o que eu faço para impedir e assim por diante. Daí vieram novas políticas públicas, políticas de prevenção, etc. que foram importantes para ajudar a sociedade a se proteger contra o Zika. Tchau, tchau.